Quero te chamar para a gente continuar o papo sobre o Espírito da Verdade. Sou Jorge Diniz, pastor da Segunda Igreja. Vamos falar sobre isso? Então, lá na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, verso 4, Paulo escreve assim, que ia chegar um tempo em que as pessoas não iam conseguir ouvir os ensinamentos de Cristo e elas se entregariam, olha que coisa bizarra, a fábulas. Eu quero te perguntar, enquanto Igreja de Jesus Cristo, o fundamento da nossa fé é em cima da verdade, dos ensinamentos de Jesus Cristo? É em cima da responsabilidade de mantermos uma relação com Cristo através de uma interpretação responsável das Escrituras Sagradas, de oração, de devoção, de piedade? Ou será que a gente está construindo um exercício de espiritualidade em cima de alienações, em cima de fábulas, em cima de promessas que nunca se cumprirão? Promessas de talvez uma experiência mística mais profunda? De que talvez essa sociedade será destruída e virá uma outra sociedade? Eu preciso te chamar a responsabilidade de corpo de Cristo. O cabeça é Jesus. E se a gente quer de fato replicar a verdade, a gente precisa entender que nós temos a missão de Deus de continuar aquilo que Jesus fez, acolhendo todas as pessoas, amando todas as pessoas, sem fazer acepção de ninguém e entendendo que tem lugar para todo mundo. Eu preciso te chamar para essa conversa, porque ela é mais que necessária hoje. Não nos entreguemos a fábulas, mas caminhemos na verdade do Cristo. Não, a verdade do Cristo não pode nos incomodar. Ela precisa nos confrontar e nos transformar, para que a gente não seja enganado, nem alienado, nem preconceituoso e muito menos violentos e segregadores. Deus nos chamou para uma unidade na diversidade, para que a gente acolha todas as pessoas, porque Ele acolhe todas as pessoas. Não nos rendamos a fábulas. Vivamos na verdade que é Jesus Cristo.